Na noite desta quinta-feira aconteceu a abertura da segunda-feira cultural de Rolim de Moura. O evento contou com a participação de diversas entidades culturais do município e trouxe à tona a importância da valorização cultural local. O objetivo é fomentar a economia com essas pessoas que estão aqui, com os nossos trabalhadores manuais, com os escritores, com as atesões da nossa cidade. É importante a gente ressaltar que essas pessoas que estão aqui são do município de Rolim de Moura, são pessoas que vivem na nossa cidade e que fomentam a nossa economia. São aqueles que frequentam todos os nossos outros supermercados, supostos de combustível, ou seja, então a gente tem também o mesmo dever de vir prestigiá-los. Além de proporcionar um momento de lazer e entretenimento, a feira tem como objetivo principal conscientizar a população sobre a importância da valorização e preservação da identidade e dos costumes de um povo. Um livro sobre as folias de reis no Vale do Guaporé. É sobre essa temática que muita gente desconhece porque a tradição das folias de reis é uma tradição cultural, mas também uma tradição religiosa. E nós passamos cinco anos fazendo a pesquisa junto a esses grupos. Então eu resolvi presentear a essa população, aos grupos de folias de reis, com esse registro dessa história lindíssima por meio do livro, por meio da leitura. Esse livro que eu fiz é uma saga, os dois que estão aqui. É o livro 1 e o livro 2 de uma saga de fantasia, que envolve o folclore brasileiro, envolve muito a cultura brasileira, a cultura nordestina, porque eu sou da Paraíba, apesar de morar aqui em Rolim de Moura há muito tempo já. E assim, é um livro que atende um público juvenil, a partir de 12 anos já pode ler, mas acredito que vai aproveitar mais a história, mais as situações na idade de mais ou menos 15 e 16 anos. Durante a Feira Cultural, é possível encontrar artesanatos comuns, produzidos a partir de técnicas tradicionais, como crochê, tricô e bordado. E também novas técnicas de artesanato, que buscam inovar e modernizar os produtos artesanais. Esse é um trabalho que eu faço, chama Quadros Botânicos. Eu utilizo plantas de verdade, plantas naturais, e elas passam por um processo de desidratação. Eu utilizo algumas técnicas, como a prensa, para tirar a água da planta, e aí depois ela se torna uma matéria-prima para a confecção da minha arte. Então eu utilizo essas plantas, que são locais, aqui da cidade, da região, coletando em diversos lugares, nas praças, nos jardins. A gente produz uma diversidade, porque como é um grupo de mulheres, cada um tem um trabalho diferenciado. Então tem desde bordado em fita, xadrez, costura, toalha de banho, necessaire, porta-guardanapo, semaninhas. Então é uma grande diversidade. O grupo é formado por mulheres e mães voluntárias do Centro Educacional de Olende Moura. A gente se reúne duas vezes na semana, de quatro horas. Então, assim, são voluntárias mesmo. Quinta-feira, dia 11, sexta-feira, dia 12 e 13, sábado. Olha que oportunidade. São três dias de oportunidade de vocês estarem aqui, na Praça Durvalino, aqui no Amfiteatro, para estarem conhecendo, comprando, adquirindo, e aproveitando essa oportunidade do Dia das Mães. Então a gente vai poder presentear também as mães com produtos aqui, de Rolim de Moura. Então, não percam essa oportunidade. Venham participar, venham conhecer e venham comprar os produtos que nós temos aqui disponíveis para vocês. E aí E aí